Fluminense e Botafogo entram em campo neste sábado, às 18h30, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time vem de uma sequência de sete jogos de invencibilidade. Na última quarta-feira, empatou 100 gols com o São Paulo, no duelo de ida das quartas de final da Libertadores, e na competição nacional chega com vitórias sobre o Corinthians por 2x1. O alvinegro também carrega uma invencibilidade sobre o rival, de mais de dois anos, são cinco vitórias e um empate. A principal ausência no time é o volante Marlon Freitas, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Tietê, naturalmente, será o substituto no meio. A formação inicial também pode ter mais alterações, já que o alvinegro tem decisão por vaga na semifinal da Libertadores, na próxima quarta-feira, contra o São Paulo. Provável escalação, John, Mateu Ponte, Adrielson, Barbosa, Marçal, Gregory, Tietê, Luiz Henrique, Savarino, Almada e Igor Jesus. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.